Como convencer alguém em 90 segundos E estamos aprendendo algumas técnicas de como você iniciar uma interação com alguém E a partir dessa interação você conseguir chamar a atenção dessa pessoa E nós aprendemos desde o primeiro dia Que quando você entra em contato com alguém pela primeira vez Essa pessoa, o estranho, ele tende a três comportamentos Ou ele foge, ou ele combate, ou ele fica Então pra que você consiga conquistar a atenção dessa pessoa Nos primeiros 90 segundos da interação Você precisa convencer essa pessoa a ficar Hoje vamos entrar no capítulo 6 que trata da personalidade O título do capítulo é Alimente a Personalidade Tudo que se cria, gente, tudo que existe no mundo É feito a partir de uma boa ideia Tudo nasce a partir de uma boa ideia Um dia alguém teve uma grande ideia, uma boa ideia, uma ideia interessante E dessa ideia se tornou realidade Então naturalmente na vida, no dia a dia, na rotina da gente Lidamos com dois tipos de pessoas São os sonhadores e os fazedores Os sonhadores e os fazedores Os sonhadores e os realizadores Normalmente as pessoas sonhadoras Elas tendem a gastar energia no sonho E normalmente os fazedores Eles colocam foco na atividade que eles vão realizar Se você é muito sonhador e pouco fazedor É muito provável que você passe muito tempo da sua vida sonhando E com poucas realizações Mas se você é somente realizador E você não vive a rotina do sonho Pode ser que você erre muitas e muitas vezes Porque você não tem aquele tempo do planejamento Você já vai e faz, já vai e faz, já vai e faz Então pode acontecer falhas nesse processo do fazer Do realizar as atividades Quando um fazedor se conecta com um sonhador E juntos trabalham por um objetivo Eles alcançam um sucesso extraordinário Um exemplo que o capítulo nos traz É o Mátago Que criou o sanduíche Como ele criou o sanduíche, Isandra? Ele jogava demais, trabalhava com jogos E ele não queria perder nenhum tempo Para parar para fazer refeição E um dia ele chegou para uma pessoa que trabalhava com ele E fez Amigo, faz o seguinte para mim Pega um pedaço de carne E coloca entre duas fatias de pão E a partir daí surgiu o sanduíche E as pessoas começaram a utilizar recheios Entre duas fatias de pão Foi algo que foi criado Foi uma ideia que surgiu de alguém E hoje se tornou um commodity para todos nós O Heinz, que criou o ketchup Ele colocou lá um molho de tomate Dentro de um recipiente E isso começou a se tornar uma rotina de uso E até hoje é uma realidade nossa Que é o ketchup Levi Strauss, que criou a calça A calça jeans Bill Gates, que colocou um computador Na mesa de cada pessoa Na casa de cada pessoa Hoje é a nossa realidade E a John Kimberly Que criou o papel macio Para a gente poder higienizar as mãos Utilizar, colocar no carro Na nossa vida No nosso dia a dia Então tudo isso O autor, o Nick Nos traz aqui Como ideias criativas Que alguém teve E que colocou em realidade Então existiu um sonhador E que não necessariamente O sonhador foi o fazedor Mas nesses casos que eu sinto E compartilho com vocês Houve uma perfeita conexão Entre sonho e realidade E por isso todos nós utilizamos Hoje no nosso dia a dia Então as pessoas que são mais sonhadoras Elas tendem a ter ideias E essas ideias Podem se tornar algo transformador Algo realizador A gente trabalha com quatro tipos De processos das realizações Primeiro é o sonhar Segundo, logo na sequência Após um sonho Eu analiso Se esse sonho é factível Se realmente eu posso Colocar ele em prática E trazer ele para o meu dia a dia Eu posso induzir alguém A aceitar esse sonho A concordar com esse sonho Comigo Para que me ajude nessa realização E eu posso controlar Gerenciar as ações Para que eu consiga no final Entregar a realização desse sonho Existem então Quatro tipos de personalidades Os sonhadores Que são as pessoas Que têm as ideias Os analisadores Que são as pessoas Que precisam ter certeza De que essas ideias vão funcionar Então são as pessoas Que analisam as ideias Que trazemos Para ter certeza Ter uma evidência De que essa ideia Vai realmente ser algo útil Temos os indutores Que são pessoas Que vão persuadir Outras pessoas A acreditarem Naquela ideia inicial E temos os controladores Que são as pessoas Que farão de tudo Para que aquelas ideias Controlar as ações Para que aquelas ideias Se tornem realidade Zandra O que você quer dizer com isso Já que estamos falando Sobre como convencer alguém Nos primeiros 90 segundos Eu quero dizer para você Que você precisa Numa conexão com alguém Identificar quais desses quatro tipos Essa pessoa opera Entenda que Se você fizer contato Com uma pessoa Que ela é mais sonhadora Você precisa trazer No seu diálogo Propostas de sonhos Propostas de ideias Nós falamos No nosso último estudo Nós falamos sobre Pessoas que são visuais Pessoas que são auditivas E pessoas que são sinestésicas E a importância De a gente usar A técnica do camaleão Que é você se tornar Parecida com aquela pessoa Você trazer a linguagem Daquela pessoa Para você atrair Essa pessoa para você E assim precisamos fazer Com os tipos de personalidade Então se eu identifico Numa conversa Que a sua personalidade Mais forte É do tipo sonhadora Então eu preciso trazer No meu discurso As propostas de sonho Para quê? Para que você Se conecte comigo Para que eu atraia você Para que possamos Trocar essa ideia E assim Exista uma oportunidade Melhor para mim De ser ouvida por você Funciona também Para as pessoas Que são mais analisadoras As pessoas analisadoras Elas precisam de um tempo Para analisar Se aquilo que eu estou trazendo É de fato Agregador de valor Então quando eu estiver Lidando com alguém Que tem um perfil Mais analisador Eu preciso dar Essa pessoa O tempo Para que ela Compreenda O que eu estou falando E analise Se realmente faz sentido Então eu preciso entender Que essa pessoa Precisa de tempo Para avaliar Aquilo que eu estou trazendo Seja uma vinda Seja uma proposta Seja uma comunicação Seja um case Que eu estou compartilhando Com ela Uma história Que eu estou contando Eu preciso disponibilizar Para ela Dados Informações Aquilo que ela me perguntar Aquilo que foi importante Para ela Eu preciso disponibilizar Para ela Para quê? Para que ela Analise o meu discurso E avalie se de fato É interessante para ela Para que ela me dê A sua atenção Uma outra personalidade São aqueles indutores Os indutores São muito importantes Na minha vida São extremamente importantes Imagine comigo Que estamos Numa pizzaria Entre amigos E Nesse momento De interação Surgem pessoas Que são desconhecidos Para mim São pessoas estranhas Para mim Então para eu atrair Essas pessoas Eu preciso identificar Além de todas as técnicas Que nós estudamos Nos últimos cinco dias Eu preciso avaliar Que tipo de personalidade É dessa pessoa Então imagine comigo Que eu observando O comportamento da pessoa A forma que ela fala O gestual dela E todas as As dicas Que ela deixa no ar Para mim E eu identifico Por exemplo Que essa pessoa Do tipo indutor É muito importante Que eu conquiste Essa pessoa Por que Zandra? Porque o indutor Ele tem o potencial Ele tem a capacidade A habilidade De persuadir Outras pessoas Então entenda comigo Se eu atraio Se eu conecto Essa pessoa Que é a indutora O que ela vai fazer Por mim Ela vai defender Aquilo que eu estou Propagando Ela vai me ajudar A levar a mensagem Para as demais pessoas Que estão conosco Naquele evento Naquele lugar Naquele espaço Então o indutor Ele vai fortalecer Aquilo que ele acredita Mas existe aí Um risco muito alto Quando eu estou lidando Com o indutor Significa que Se ele não concordar Comigo Se ele não acreditar Em mim Naturalmente Ele poderá Propagar A sua descrença A respeito Do que eu estou falando Do que eu estou levando Isso vale Inclusive Para uma palestra Uma apresentação Ou uma aula Que eu fizer Se eu tenho No meu auditório Uma pessoa Que atua Com a personalidade Mais indutora E eu falo algo Ela vai me sinalizar Com o corpo Por exemplo Ela pode me dar Um sinal Mais ou menos assim Lá do auditório Sinalizando para mim Com a cabeça Positivando com a cabeça Olha Zandra Eu concordo com você E ela pode me dar Um sinal também Interagindo com a pessoa Que está ao lado Imagine que ela Concorda comigo Ela vai e faz assim Com a pessoa do lado Então ela diz assim Olha acredite Nossa Ela está vendo Como ela tem razão Da mesma sorte O indutor Ele nos comunica Quando ele discorda De nós Então pode ser Que naturalmente Ele está lá no auditório E se ele discorda De mim Ele pode me sinalizar Com a cabeça Com o não Ou simplesmente Lançar o corpo dele Para trás E colocar o dedo Na boca Mais ou menos assim Então a pessoa Que tem a personalidade Do tipo indutor Ao mesmo tempo Que ela é uma pessoa Poderosa na sua vida Ela pode ser uma pessoa Perigosa na sua vida Então é muito importante Que você identifique Nos seus relacionamentos Inclusive profissionais No seu ambiente de trabalho Ou no ambiente social Que você costuma frequentar Para que Zandra? Para que você conecte Para que você atraia Essa pessoa Para que você convença Essa pessoa De que você É uma pessoa certa De que você está somando De que você está contribuindo De que você está trazendo Coisas boas Coisas De Coisas verdadeiras Coisas realmente Que irão contribuir E a partir daí Essa pessoa Vai ser um propagador Do seu trabalho Um propagador Das suas verdades Um propagador Daquilo que você faz E vai fazer isso Muito bem A quarta personalidade Que falamos São os controladores É muito importante Você entender Que o controlador Ele tem um perfil De controlar as coisas Ele quer fazer Com que aquela ideia Que alguém teve Que algum sonhador teve Se torne realidade Então se você está Interagindo com a pessoa Que tem um perfil Mais controlador O que você precisa fazer? Você precisa entregar A ele o controle Ou pelo menos Ou pelo menos Fazer com que ele ache Que tem o controle Nas mãos Como assim Zandra? Digamos que Você quer que ele pague Eu estou dando o exemplo Da pizzaria E você quer que ele participe Lá no pagamento Da pizza Se você perceber Que ele é um controlador Você precisa mostrar A ele que ele está No controle Não você Então digamos Você quer que ele pague Para você não importa Se ele vai pagar Com cartão de crédito Ou se ele vai pagar No débito Ou no dinheiro Para você Pouca diferença faz O que é importante Para você É que ele pague Certo? Então quando você Dá a ele as opções Você passa para ele A sensação De que ele Está tomando a decisão Então é nesse momento Que você fala Você vai pagar Como? No cartão Ou à vista Então você passa Para ele a sensação De que ele Que está decidindo É ele que decide Você vai pagar No cartão ou à vista Ninguém vai dizer isso A respeito dele Uma outra forma De você passar Para o controlador A impressão De que ele está No controle É assim Digamos que Você quer comer Um desses três Sabores de pizza Pepperoni Quatro queijos Quem está com fome Agora a barriga Vai roncar Pepperoni Quatro queijos Ou Marguerita Tá? Então existem Mais de dez Sabores Ali no cardápio Mas você não vai Entregar o cardápio Para ele Porque se você Entregar o cardápio Para ele Ele vai querer decidir Porque ele tem O perfil Controlador Então para você Lidar com o controlador Você faz com que Esse cardápio Não chegue até ele Mas você pede A opinião dele Como se ele Fosse tomar a decisão Então você pode Fazer mais ou menos Assim Zandra Me diz aí Você prefere Quatro queijos Marguerita Ou pepperoni Qual é a sua opinião? Aí de repente Eu falo Ah não sei Não decida O que você mais gosta Desses três Dessas três opções Então você passa Para essa pessoa A sensação De que ela está No controle E daí você Acaba escolhendo Aquilo que você Queria inicialmente Então essas técnicas São algumas formas De como você lidar Com essas quatro Personalidades Para que você Consiga mantê-las Pelo menos Os noventa segundos Iniciais E a partir daí Você vai trabalhar Algumas técnicas Para que essa pessoa Continue na sua vida Para que essa pessoa Continue Considerando você Um ser humano Importante O livro nos traz Algumas sugestões Sobre como você lidar Com cada um Desses quatro Perfis de pessoas Então vamos começar Com o sonhador O sonhador É um visionário Que encontra opções E ideias no ar São as pessoas Que naturalmente Vão pensar Em coisas diferentes Coisas fora Da caixa Que digamos assim Que trazem ideias Que não são esperadas Como você deve lidar Com essas pessoas Porque como eles sonham Muito Às vezes eles viajam E nem sempre Aquilo que ele apresenta É realmente algo Que vai contribuir Pode ser que seja Algo totalmente fora Pode ser algo Extraordinário Fica aí sempre Uma incógnita O fato é Para você se conectar Com essa pessoa Por exemplo No trabalho Imagine que você Trabalha com alguém Que tem o perfil Sonhador Como você vai lidar Digamos que eu Tenho esse perfil Sonhador Então você vai dizer Mais ou menos Assim para mim Zandra A gente pensou Agora no final do ano No encerramento do ano Fazemos um amigo secreto Um passeio Um jantar Um evento Mas queríamos saber A sua opinião O que você pensa A respeito Observe Mesmo que você Não faça Aquilo que eu vou propor Você já vai ganhar Ponto comigo Você já vai ganhar Um diferencial Comigo Zandra Por que? O que eu preciso Enquanto sonhadora É ser ouvida É ser escutada Eu preciso Da sua atenção Então se você Quiser se conectar Comigo E você identifica Em mim Um perfil Sonhador O que é que você Vai fazer? Você vai me Oportunizar Situações Em que a minha Opinião Seja importante Você vai me Dar esse espaço E toda vez Que você Dá um espaço Para um sonhador Você gera Uma abertura Para que você Entre na vida dele E para que você Encontre ali O que? Um espaço Ok? Vamos para Um analisador O analisador Como eu falei Para vocês Ele quer Avaliar Ele quer Pensar A respeito Daquilo que Um sonhador Propôs Uma ideia Que alguém Propôs Uma sugestão Que alguém Trouxe Então o analisador Ele vai pensar Hum Eu preciso Analisar Se isso realmente Vale a pena Se isso realmente É positivo Se isso realmente Vai contribuir Para mim Então como lidar Imagine comigo Que você Trabalha Com alguém Que tem o perfil Analisador Você já aprendeu Que o sonhador Precisa de ter Uma oportunidade Ele precisa De uma oportunidade Para ele trazer A sua proposta Para ele trazer A sua ideia Para ele trazer A sua sugestão Já o analisador Ele precisa De que? Ele precisa Que você Valorize Os detalhes Ele precisa Que você Valorize Os detalhes Ele precisa Ele precisa Que você Entenda Que ele vai Focar Nos detalhes Daquilo que foi Discutido Então imagina Que você Oportunizou O seu colega De trabalho Sonhador A colocar A ideia dele Em prática Digamos que Esse seu colega Sonhador Falou assim Ah gente Eu pensei Em fazermos Um amigo secreto No final do ano Diferente E esse amigo Secreto Seria Sem sorteio Digamos O sonhador Foi lá E lançou A proposta Dele O analisador Ele vai Ouvir aquilo E ele não vai Simplesmente Aceitar E ele não vai Também Simplesmente Negar O que ele Precisa Ele precisa Dos detalhes E é nesse momento Que ele vai Fazer perguntas Mas como seria Um amigo secreto Sem sorteio Qual seria A proposta Dessa atividade Como funcionaria Seria no início Do evento Seria no final Quem participaria Ele vai começar A trazer perguntas Porque pra ele É importante Os detalhes E se você Não identifica Que ele tem O perfil analisador E no momento Que ele começar A buscar os detalhes Você corta ele Faz mais ou menos assim Ai fulano A gente tá falando O negócio Você já quer saber Os detalhes Você já quer aprofundar Dá um tempo Nesse momento Você fechou A porta de conexão Com ele Você fechou Totalmente A possibilidade Dele Se manter Te escutando Ou dele ser Um parceiro Seu Nesse projeto Então se você Identifica Que ele tem Um perfil analisador O que você Precisa Dar a ele Asas Dar a ele Asas A respeito Dos detalhes Então quando ele Pedir detalhes Você fala Nossa Interessante Vamos pensar nisso Quando seria A gente ia fazer Logo no início Da noite A gente faria Logo no final Qual seria O formato Desse amigo Secreto O que a gente Pode pensar Como a gente Pode discutir Então dê Ao analisador Os detalhes Pra que Para que ele Se sinta Confortável Para analisar E dizer Pra você Sim Eu concordo Com você Estou contigo Nesse projeto Ou Ele Ele não Concordar Porque se ele Analisar E ver que não é Interessante Naturalmente Ele vai Abrir mão Disso O próximo perfil Como eu falei Pra vocês Ele é O indutor O indutor Ele tem Muita conexão Sobre o que Falamos Lá no dia Primeiro Do nosso estudo Talvez você se lembre Da frase Que diz assim O gênio de um É idiota do outro Ou seja Se eu gosto De você Tudo que você Falar Vai ser positivo Eu vou apoiar Eu vou te aplaudir E vou te dar A minha mão Não solta Sua mão Por nada Mas Se eu não gosto De você Tudo que você Falar Eu vou contra você Eu não vou Concordar Eu vou lutar Contra Então A pessoa Que tem o perfil Indutor Ele tende Ou a ser O seu melhor amigo No processo Ou a ser O seu maior inimigo No processo E quando a gente Tá numa relação Natural A gente pode até Escolher Escolher Quem você quer Na sua vida Não é? Nós escolhemos Os nossos amigos Nós escolhemos As pessoas Que são importantes Pra nós Nós escolhemos As pessoas Com as quais Nós queremos Gastar energia Passar tempo Mas Nós não conseguimos Escolher Os nossos amigos Os nossos colegas De trabalho Imagine comigo Que você tem No seu ambiente De trabalho Uma pessoa Com o perfil Indutor Como lidar Como lidar Com a pessoa Que tem esse perfil Indutor Você precisa entender Que essa pessoa Ela é Extremamente Competitiva Extremamente Competitiva Então ela vai Com você Com todas as forças Ou ela vai Totalmente Contra você Ou ela vai Totalmente Ao seu favor Então o que Que você precisa Fazer Quer um conselho Meu Invista No indutor Se você tem Alguém no trabalho Que tem um perfil Indutor Você precisa Investir Nessa pessoa Eu vou voltar A te lembrar A gente está falando Sobre os quatro Tipos De personalidades Que o Nicholas Buffman Traz nesse livro Estamos no estudo Desse livro Como convencer Alguém em 90 segundos Para quem chegou Pela primeira vez Na live Estamos no sexto dia Do estudo E hoje Estamos falando A respeito De quatro tipos De personalidades Que lidamos Em nossos relacionamentos Algumas pessoas São mais sonhadoras E as pessoas sonhadoras Elas precisam De oportunidades De serem ouvidas Elas precisam De um espaço Para que as suas ideias Sejam propagadas Então quando você Vai se conectar Com essa pessoa Você precisa Dar a ela Esse espaço Dar a ela Essa oportunidade Porque assim Ela se abre Para você Você ganha Ela para você A gente falou Sobre a pessoa Do tipo Analisadora E como essa pessoa Funciona A pessoa Do tipo Analisadora Ela precisa Aprofundar Ela precisa Dos detalhes A respeito Daquilo que você Está propondo Ou daquilo que Alguém está propondo E que é interessante Para você Então você precisa O que? Motivar Entusiasmar Defender A ideia De que Esses detalhes São importantes Para essa pessoa Então você precisa Dar oportunidades Para essa pessoa Com perfil analisador Conseguir Levantar As informações E os detalhes Que ela precisa Então você precisa Ser um contribuidor Nesse processo Jamais dizer Para com isso Fulano Chega de tantos detalhes Você quer saber De muitos detalhes Muitas minúcias E isso não é importante Se você faz isso Você perde Essa pessoa Como também Se você chega Para o sonhador E falar Vamos falar aqui Uma coisa mais realista Você está viajando Na batatinha Você está Fora de órbita Você está viajando Demais E isso você também Elimina o sonhador Da sua vida Então Para você ganhar O sonhador Dê a ele espaço Para que ele conte As suas ideias Dê a ele oportunidades Para que ele traga O que ele pensa Os seus sonhos Os seus projetos Se você quer Ganhar A pessoa Com perfil Mais analisador Você precisa Dar a ele O que? Detalhes O que ele pedir Olha Eu preciso de mais detalhes Eu preciso de mais informações Eu preciso entender Mais a respeito De determinado assunto E você é Aquele que vai Disponibilizar Para ele Isso Ajudar ele Nisso Agora Se você está lidando Especialmente No ambiente de trabalho Com a pessoa Que tem um perfil Mais Indutor Você entendeu Que ou ele Vai ser Seu melhor amigo Ou ele Vai ser Seu maior inimigo Por que? Porque ele tem Um perfil Extremamente Competidor Extremamente Competidor Então É muito importante Que você entenda Se ele for O meu melhor amigo Eu digo Se ele acreditar Na minha ideia No meu projeto Se ele aceitar A minha proposta Sabe o que vai acontecer? Ele não virá sozinho Ele vai estimular pessoas Ele vai chamar pessoas Ei pessoal Vem cá Vem cá Vem cá Vamos todo mundo Estamos juntos Zandra Tô colada com você Que projeto sensacional A gente vai conseguir A gente tá E aí se eu fizer uma pergunta Por exemplo Eu posso contar com você Pra um indutor E se ele está afim Ele vai dizer Você pode contar conosco Estamos juntos E quando você não estiver Ele vai ser a pessoa Que vai falar bem sobre você Bem a seu respeito Mas existe aí Uma linha tênue Entre O momento que ele é seu amigo Que ele confia em você Que ele acredita em você E o momento que ele discorda de você Da mesma sorte Se ele discordar Daquilo que você está apresentando Naturalmente Ele pode se unir com outras pessoas Contra a sua ideia Ele pode dizer Não Essa ideia de Zandra Nada a ver Gente Fala sério Eu tô fora Eu tô fora Eu não vou entrar nesse projeto Eu não vou entrar nisso aí Eu não quero Eu não concordo E ele vai jogar Literalmente Contra você Então Eu sempre estimulo As pessoas Que interagem comigo Que eu treino Que participam De algum treinamento De algum curso meu Olha Se você estiver De investir Forte e firme Em uma das quatro personalidades Escolha o indutor Porque no mínimo O indutor Vai pegar o sonhador Vai pegar lá O analisador Vai pegar lá O controlador E vai de alguma forma Favorecer você Então você precisa Atrair O indutor Pra você Fazer com que ele seja O seu amigo O seu companheiro Com que ele te motive Com que ele motive pessoas Esteja do seu lado Nas realizações Então Sempre Invista Nessa pessoa Entendendo o seguinte Quando ele trouxer Uma proposta Interaja com ele Com entusiasmo Porque Se ele traz uma proposta Imagine que ele traz Uma ideia No projeto Na conversa No bate-papo No alinhamento Enfim E ele traz algo E você olha pra ele E diz assim É interessante Sim gente Como a gente estava falando Vamos Nossa Você perde o indutor O indutor Ele quer ter a sensação De que você valoriza ele E de que ele é importante Pra você Então quando ele trouxer A ideia dele Valorize Receba essa ideia Com entusiasmo Mais ou menos assim Nossa Interessante Sua contribuição Nossa Eu queria que alguém anotasse Alguém pode anotar Por favor Enquanto eu estou aqui Conduzindo a palestra Eu quero muito Que alguém anote isso Porque eu não posso Perder essa ideia Foi uma ideia sensacional Muito obrigado Fulano O que é que você está fazendo Super valorizando A contribuição Que ele teve A contribuição Que ela teve E assim ela vai dizer Uau Eu vou colar com o Zandra Eu vou colar com ela Porque ela merece Ela me valoriza Ok E o último perfil É o perfil controlador E como eu te disse O perfil controlador Ele é líder Ele quer Controlar tudo Ele quer gerenciar tudo Ele quer ter A sensação Ou a certeza De que ele está No comando De que ele está No comando E não se engane Se você pensa Que as pessoas Do perfil controlador São somente Gerentes Líderes Presidentes Coordenadores Gestores Supervisores Não Não Pode ser que um auxiliar Um técnico Um assistente Um profissional Que na empresa Não exerça Um perfil Perdão Que não exerça Um cargo De liderança Seja Um líder Porque ele tem Um perfil controlador E as pessoas Que tem um perfil controlador Elas querem Tomar As decisões Então como lidar Com essas pessoas Andra Se eu identifico Que eu estou lidando Com alguém Que tem um perfil controlador Eu preciso fazer o que Com elas Oportunizar elas De tomar decisões Então como eu falei Há poucos minutos Atrás Se você É o tomador De decisões Dê pelo menos Ao controlador A impressão A sensação De que ele está Tomando decisões Imagine que você Precisa Que ele entregue Para você Determinado relatório Determinado documento Em até 30 dias Você precisa Daquele documento Em até 30 dias Ao invés de você Chegar para ele E falar assim Fulano é o seguinte Cara Não me passa Do dia 30 de dezembro Para você Me entregar Isso Eu preciso Desse negócio Até 30 de dezembro Se você fala Isso para o controlador Ele tem a sensação Que você está Controlando ele E por conta disso Se ele for Contra você Ele vai Tardar isso aí Então para você Ganhar ele Ter a garantia De que ele vai Entregar isso Você dá a ele Opções Você pode falar Para ele assim Fulano É o seguinte Eu tenho duas oportunidades De entregar Esse relatório Ou você me entrega Me entrega a ele 50% Até o dia 15 Ou você me entrega a ele Total Até o dia 30 Como você prefere Quando você lança O como você prefere Quando você lança O que você pensa sobre Quando você lança O que você acha Quando você lança O ou Isso ou aquilo Esse ou aquele Um ou dois Quando você lança Para ele Condições Você passa Para ele O seguinte Quem está mandando Aqui é você Quem está no controle Aqui é você E assim Você abre portas Para que ele seja O seu companheiro Para que ele esteja Do seu lado Para que ele esteja Conectado com você E no final das contas Quem está Tendo os sonhos Analisando Induzindo E realizando No controle de tudo É você Por que Zandra? Porque você está colocando Em prática As técnicas De como Conhecer alguém Em até 90 segundos Então Está na sua mão O controle Está na sua mão Música Música